E o corpo da falecida ainda nem tinha esquentado Enquanto a outra já queria namorar com o pastor Só vem porque hoje tem muita fofoca, bora lá E quem trouxe essa deixa foi a Raquel Lima, gente Mas antes disso eu preciso te fazer uma pergunta pra você O que você faria caso o seu pastor viesse ficar viúvo E você estivesse interessada nele? Ia orar para casar? Iria entrar num diálogo? Ou sairia fora nessa situação? Uma vez que um sentimento estaria muito latente pela outra Que infelizmente já não estaria entre nós Com relação a isso, gente Quem respondeu essa caixinha de perguntas Foi a pastora Raquel Lima E ela respondeu a seguinte pergunta Meu pastor ficou viúvo, posso orar para casar com ele? E Raquel muito pensativa virou e falou bem assim Viúva é só quem Deus leva mesmo E a Raquel de uma forma muito espontânea e engraçada, gente Ela virou e falou bem assim Mal, mal a pessoa sai do culto fúnebre E já está ali com as pretendentes E depois ela ter falado isso, ela deu aquela olhada de rabo de olho para o marido dela E falou bem assim Olha Paulinho, que o Senhor me dê saúde Aí depois de uma forma sensata ela virou e falou bem assim Bom, como eu não te conheço No caso a menina que escreveu a caixa de perguntas Como eu não conheço o seu pastor Eu não posso dizer que você pode orar para que você venha se relacionar com ele Ou simplesmente começar a namorar para um matrimônio Do porquê eu não sei se você vai ser luta para ele ou ele vai ser luta para você E a conclusão foi a seguinte Minha irmã, que Deus te ajude Toma, ajeita o sujeito Dobre seu joelho e vai orar Oh, shit